Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou preparar para você uma bebida surpreendente, incrível para o seu fígado, com ingredientes muito bons para proteger o seu fígado, para melhorar as enzimas hepáticas, se você tem fígado gordo, se você tem hepatite, fica comigo até o final. Não é vitamina, não é açúcar, é uma bebida surpreendente, super poderosa, você vai adorar com certeza, fica aí. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho eu tenho vídeo novo todos os dias, explicando mais sobre condições de saúde, enfim, benefícios dos alimentos, não só fazendo receitas, mas também tem muita receita legal como essa que eu desenvolvi para vocês aqui hoje. Lembrando que muitas pessoas gostam daqueles cafés diferentes, querem uma opção diferente para o café da manhã, para o lanche da tarde, e às vezes não sabem o que consumir. Então eu resolvi criar essa receita para vocês, tenho certeza que vocês vão adorar, fica uma delícia. A base dessa nossa receita é o café. Eu tenho aqui um café preto, realmente, sem açúcar, que eu realmente só passei um café forte, como vocês estão vendo, que a gente vai usar ele como base dessa nossa receita. Ele não está quente, tá? Porque essa bebida é uma bebida gelada, apesar de ser a base de café, é uma bebida gelada. O segundo ingrediente que eu vou botar aqui é o leite de coco. Além disso, eu vou colocar canela, que é muito interessante porque ela ajuda na secreção de insulina. A gente sabe que muitas pessoas que têm problema de fígado gordo, algum problema relacionado a problema hepático, têm uma resistência à insulina. Então, ela pode te ajudar muito nesse sentido. E a gente tem aqui também a cúrcuma. A cúrcuma é um potente antioxidante, anti-inflamatório, super indicado para boa proteção do nosso fígado também. E eu vou botar aqui duas pedrinhas de gelo, porque como eu te falei, vai ficar como se fosse um milkshake, uma bebida gelada super gostosa. Vou bater agora e vou te mostrar a consistência que fica essa bebida. Prontinho, gente, é isso mesmo. Se você quiser adoçar, apesar dela já ser a base de leite de coco, ter canela... Algumas pessoas falam para mim, ai, Patrícia, eu não consigo tomar nada a base de café assim, sem açúcar. Está vendo que ela fica aerada, tipo aquelas bebidas daquelas lanchonetes, daquelas cafeterias americanas que a gente adora, mas essa aqui é completamente boa para o seu fígado com ingredientes poderosos. Muitas pessoas falam, ai, Patrícia, eu preciso adoçar. O que que eu faço? Posso usar mel? Posso usar xarapo de agave? Para quem tem problema de fígado, eles não são indicados, gente, porque eles aumentam muito a glicemia, dão um pico de insulina. Eu falo mais sobre o mel, aqui no meu canal, eu tenho um vídeo falando sobre eles, por sucar mais ravo, eles realmente não são indicados, eu vou botar o link aqui embaixo desses vídeos na descrição para você entender por que que eles não são indicados. O que que eu te sugiro para você utilizar para adoçar, se você precisar necessariamente adoçar? Você pode usar a steve, você pode usar o xilitol, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o xilitol e também vou botar aqui embaixo esse link para você aprender mais sobre essa opção de adoçante diferente. Me conta aí, você vai fazer exatamente assim, caso você vai tomar ele batidinho com gelo, você vai querer ele mais quentinho, eu acho que gelado fica muito bom, uma ótima opção para você consumir, de repente, num café da manhã diferente ou num lanche da tarde. Me conta aqui embaixo que horário você vai consumir, compartilhe esse vídeo com quem precisa, com quem tem problema no fígado, com quem quer evitar ter problema no fígado. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal, dá a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, isso também me ajuda muito. Aqui tem vídeo de novo todos os dias com vários benefícios dos alimentos, o que engorda do que emagrece, dicas de saúde, de fígado, de diabetes, você não vai querer perder. Aproveita e vai lá no Instagram e me segue também, é o mesmo nome, nutricionista Patrícia Leite. Até a próxima, tchau, tchau.